E aí, gente? Hoje eu, Natália Martins e Fabi Massola. Tá certo, Fabi? Certinho. Estamos aqui pra falar com vocês sobre um assunto que vocês perguntam demais, que vocês sempre querem saber, que vocês têm muitas dúvidas, que é... Virei modelo. E agora? Hoje a gente veio aqui responder pra vocês as principais perguntas de vocês e o que vocês têm que fazer, dar uns conselhos, já que a gente já passou pra essa fase. Isso tudo conta da nossa experiência, né? Então, tipo, cada pessoa é diferente e cada um tem a sua experiência. A minha é diferente da da Nath e a gente vai me contar a nossa. Pra onde a gente vai? A gente já deu um conselho que aqui no Brasil onde funciona mais é em São Paulo. E muita gente veio falar aqui com a gente sobre que tem medo de mudar pra capital. E aí, como que funciona a mudança? Então, no meu caso, por exemplo, eu tinha 16 anos na época. E eu sou do Rio Grande do Sul, de Vento Gonçalves. Eu mudei pra São Paulo, assim, tipo, mais da Carina Coragem. E a minha agência, na época, ela disponibilizou a casa. Eles alugam a casa e aí eles alugam os quartos pra gente. Pra gente ficar juntas, né? Principalmente os modelos que acabaram de chegar. Pra ter... Porque São Paulo é muito grande, né? É bom ter... Você fazer amizade, conhecer outros modelos, sim. Tem algumas que estão há mais tempo. Então, você... Tipo, eu mesma, quando cheguei em São Paulo, nem celular direito tinha, assim, pra pegar, tipo, um Google Maps e colocar, sabe? Pra ir pros castings, pras coisas, assim. Então, as meninas, as mais velhas, elas iam me ensinando. Eu ia com elas, assim. Então, foi muito bom pra mim, nesse momento, tipo, tá... Fora que é um adiantamento também, né? Que a agência te dá. Você vai pagando depois do aluguel da casa com os trabalhos que você vai fazendo durante o ano. Exato. Eles vão descontando. Vai pro seu extrato, isso. Outra coisa que vai pro seu extrato também, dependendo do lugar que você tá e da agência também, às vezes, eles adiantam a passagem de avião. Caso você não tenha condições, se eles te querem muito, eles vão. Eles pagam a sua passagem e aí você vai. E vão adiantando essas coisas, porque eles acreditam em você. Eles têm essa coisa, tipo, eles acreditam que você vai trabalhar, que vai rolar. Então, é demorado, como é que demora. No início, tem todo aquele esquema, né? Porque você tem que aprender tudo. Por mais talentosa que você seja, por mais bonita que você seja, é um novo lugar, você tá, tipo, em coisas diferentes. Sim, com certeza. Você tem que aprender tanto pra fotografar, tanto pra ir pra castings, como que funciona. A minha agência, ela disponibilizava um curso, não um curso, assim, eram aulas de passarela. Pra gente ir soltando, assim, é. A gente recebe, né? Aulas de passarela, quando a gente chega na agência, aulas de inglês, é muito importante também. É, a gente fazia muita Polaroid na época também, tipo, que são aquelas fotos de biquíni, de roupa. Pro cliente te ver cru, assim, como você é, pessoalmente, assim. Exato, pra gente ir se soltando, pra gente ir entendendo como é que funcionavam, né? Os ensaios, os shootings, e eu acho que isso ajudou bastante também. Cada gente tem o seu esquema, mas a maioria ajuda no começo, porque eles querem que a gente trabalhe, né? Sim, com certeza. Lembrando, gente, pra procurarem agências sérias, ir no Google pra conhecer, buscar saber sobre, se é uma agência correta, se é uma agência séria. É muito importante sempre ter o apoio da família, eu acho, assim, no meu caso, porque eu já recebi também perguntas. Ai, mas a minha família, vou contra a minha família. Eu acho que é uma coisa que vocês têm que ter conversa e fazer eles entenderem que é o seu sonho, que é o que você quer. Porque eu falo, assim, que não é fácil quando você chega numa cidade assim, mesmo que você mora em casa de modelo e tenha companhia. É o momento que você vai estar longe da sua família, que vai estar longe dos seus amigos, que você cresceu junto. A minha mãe, no começo, até agradeço, mãe, obrigada. Quantas vezes eu ligava chorando, eu quero ir embora, eu não aguento mais. Porque a gente chegar lá não é fácil, não é chegar pegando trabalho. Eu lembro que no começo, quando eu comecei, meu book já virou e falou assim pra mim, Nath, não vem achando que é fácil, porque eu achei que eu ia pra São Paulo, que eu já ia virar assim, top model. E pronto, ganhar dinheiro, ficar rico. E não é assim, infelizmente. É uma série de mudanças que você vai tendo, adquirindo mais confiança. Tempo pra isso, porque, tipo assim, se passa um ano, sabe? Tipo, passa, sei lá, passa um ano até você pegar todo jeito pra fotografar tudo e começar a trabalhar bem mesmo, sabe? É um investimento que você faz. É um investimento. No começo, você é raúl. A gente vê hoje as fotos de quando a gente começou, né, Fabi? A gente fala, nossa, eu achava que eu já tava pronta. E não, não é, gente. Não é assim. Eu conselho sempre vocês a terminar o ensino médio primeiro. Porque também muita gente vem falando, 14 anos já quer mudar. Gente, calma, tá? Não, o que você vai fazer em São Paulo com 14 anos? Você nem pode trabalhar. Não pode. É um mínimo, gente. Pelo amor de Deus. Então assim, terminei... Eu não terminei ensino médio. Eu tava aqui no Rio Grande do Sul. Eu ia terminar, tipo, faltava um ano. E eu não terminei. Eu terminei em São Paulo à noite. Mas assim, eu me arrependo um pouco. Foi uma experiência boa? Foi. Foi legal. Mas não é a mesma coisa, né? Não, eu podia ter muito terminado aqui, depois seguido, sabe? Só que é uma pressão... A gente fica ansiosa, né? Fala, não. Eles colocam uma pressão um pouco em você, porque tipo assim, parece que como a nossa carreira tem aquela questão da idade e tudo mais, você fica tipo, nossa, eu tenho que ir agora, porque senão eu vou ficar velha, eu não vou mais preparar. Apesar que eu falo assim, que graças a Deus mudou muito, porque antigamente começava realmente com 14, 15 anos, mas que hoje em dia não é mais isso, tá se estendendo cada vez mais. Até porque a questão de modelo não é mais como antigamente, né? Hoje em dia, o modelo não é só mais um cabide. Você vai chegar, você vai ter que aprender a conversar, você vai ter que aprender a ter atitude, ter conteúdo. Hoje em dia, todo mundo quer alguém com conteúdo, com informação, que sabe vender o produto. Os clientes querem ver Instagram, hoje em dia os clientes querem muito mais do que só um cabide, né? Igual antigamente. E com relação aos castings, quando a gente tá no início da carreira mesmo, a gente tem menos castings, porque a gente primeiro tá começando, a gente não é apresentado pra muitos clientes também, porque a gente tá... Até porque eu acho que tem que... Os bookers sempre têm esse cuidado, né? Não pode apresentar uma menina que não tem muita experiência pra um cliente muito top, porque pode acabar queimando. É muito difícil você ter castings antes de você ter feito o seu book. Muito, muito difícil. Aí depois que a gente faz esse material, aí a gente começa a ter, né, os castings. A agência, né, que sempre manda, manda pro nosso e-mail, a gente vai. É, eles meio que falam como que a gente tem que fazer no começo, aí a gente vai. E quando a gente pega o trabalho, é isso também, eles mandam pra gente, a gente vai. Nervosa, né, os primeiros trabalhos sempre muito nervosos. E vai aprendendo, gente, é com o tempo mesmo. E a prática leva à perfeição, né? Então, quanto mais castings vai fazendo, mais vai pegando prática. E, consequentemente, mais você vai adquirindo confiança na gente mesmo, né? E quanto mais confiança a gente tem na gente, a gente fala mais, a gente se porta melhor. E daí, consequentemente, a gente pega mais trabalhos. E aí, quanto mais trabalhos a gente vai pegando mais os clientes que querem trabalhar com a gente. É meio que com um ciclo. Exato. É muito importante que a gente tenha todo esse cuidado com a gente, sabe? Não só aparência, assim, como autoconfiança. É muito importante nessa profissão, principalmente, assim. É uma coisa que, se você não tiver, você fica um pouco pra trás. Então, você tem que ter confiança saudável, menina. Quando a gente entra, a gente vê que muitas modelos, às vezes, acabam se perdendo um pouco. Porque é um leque muito grande, né? Que se abre de festas, de propostas de viagens, de propostas de tudo. E eu lembro que quando eu entrei na agência, foi uma conversa que tiveram comigo. E que eu gostaria que tivessem, assim, com todas, quando vão começar. Mas eu não sei se isso é passado. É cuidado com a amizade. Cuidado com os convites que são feitos. Porque é uma carreira que tem que ter muito foco. Então, se você entra por um outro caminho, acaba que você perde seu foco. E daí, tipo... Você se queiva, você começa a sair pra balada, você vira baladeira. E aí você bebe, aí seu corpo desanda, entendeu? É um ciclo vicioso isso, gente. É um ciclo vicioso. E o foco vai, assim... Acho que você pode, sim, se divertir, mas tudo com... Cautela. Cautela, exato. Veja com quem você tá saindo, sabe? As pessoas com quem essa pessoa sai, tipo... Eu acho que tem que ter as pessoas certas, né? Do seu lado. Ter foco, confiança e saber o que você quer. Você tem que ter um objetivo. Você quer fazer isso? O que eu tenho que fazer pra conseguir isso? E foi sempre muito assim que eu pensei. Enfim, são várias coisas que pode acarretar de desviar, né? Se você não tiver aquele clique, assim... Putz, tem alguma coisa acontecendo errado. Você vai, entendeu? Pelo ralo. A sua carreira vai pelo ralo. Tem, tipo, cinco minutos que você faz uma besteira ali, sabe? Então... Isso, é. Tem que ter muito cuidado com isso. Com relação ao que a gente faz quando a gente não tem nem casting, nem trabalho. Porque não é todo dia que a gente tem, né? Principalmente quando a gente tá começando, a gente não tinha tanto. Então, assim... Eu, por exemplo, em São Paulo, quando eu não tenho nada, eu vou pra academia. Ou eu pego um tempo pra ler, pra estudar, pra tomar sol, pra me cuidar, pra, tipo, organizar as ideias. Então, organizar as coisas burocráticas, né? Que a gente tem também. Até porque, gente, não é porque a gente é modelo que a gente tem que parar de estudar, que a gente tem que parar de... Isso. Entendeu? É a pessoa... Mas a gente estuda mais autoconfiante. A gente fica. E a nossa mente também fica bem, sabe? Porque senão a gente fica, tipo, muito vaga. Não é bom. Então, assim... Não mesmo. Vai cuidar do corpo, vai ler, vai estudar o inglês, o espanhol, que é uma coisa que vai te dar muita bagagem pra tudo que você for fazer. Todo mundo, hoje em dia, quer contratar alguém que saiba falar mais línguas, que tem mais conhecimento, né? Que tem estudo. Hoje em dia, como as redes sociais são muito importantes, é bem importante fazer alguma movimentar as suas redes sociais. Não só foto, mas conteúdo também. Então, tem muita coisa pra fazer nesse tempo livre que a gente tem. Então, utilizem bem. Vocês podem deixar aqui também nos comentários o que vocês querem, as perguntas, as dúvidas de vocês, que a gente vai tentar sempre estar respondendo nos próximos vídeos. Estou morrendo de saudade de gravar. Se Deus quiser, a gente já, já, já vai voltar a gravar lá, né? No estúdio. Exato. Tem isso também que a gente faz, né? A gente faz isso uma vez por semana. Então, também. Também. No livro, a gente grava. E é isso, gente. Espero que vocês gostem. E peguem essas informações pra vocês, pra crescerem, pra vocês terem uma direção de como começar. E curtam. Compartilhem. Ah, é verdade. Exatamente. Compartilhem com todo mundo que vocês quiserem. Bom, a gente faz esse conteúdo com muito carinho pra vocês. E é isso. Beijinho.